Você sabia que você consegue decifrar se aquele alecrim dourado, ele gosta de você através da comunicação virtual, através das mensagens que ele envia para você? Presta atenção em apenas três mensagens que ele envia para você. Se ele enviar essas três mensagens aqui, este homem, ele gosta de você. Você pode ter certeza do que eu estou te falando aqui neste vídeo. Eu sou Nelma Kerk, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. E para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vinda, eu amei ter a sua presença. Sinta-se em casa e acolhida por mim. Outra coisa é que eu quero aproveitar esta oportunidade e te convidar para fazer parte do canal 10 para meia-noite. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo e na descrição deste vídeo também. Então vamos descobrir quais são essas mensagens que o homem envia só quando ele gosta de uma mulher, só quando ele tem interesse por uma mulher. Presta atenção. Olha só, a primeira mensagem pode parecer banal. Uma mensagem que você vai receber quando vocês dois estiverem naquele encontro, que vocês dois ficarem ali naquele love, fazer aquele amasso gostoso, fazer aquelas coisas pelas quais vocês dois estão acostumados a fazer. E quando você retornar para sua casa, este homem vai ter aquele carinho, aquela preocupação de enviar uma mensagem para você e perguntar como você está, como você chegou em casa. Porque uma coisa é ele te convidar para estar ao lado dele. Outra coisa é este homem ter aquela preocupação de saber como você chegou na sua casa, se você está bem, se você está tranquila, se você já comeu alguma coisa, sabe? Porque o homem, ele tem essa preocupação com a pessoa que ele tem um carinho, ele tem algo especial. Agora a pessoa vai lá, convida, ah, eu estou doidinha para encontrar, eu estou doidinha para encontrar com você, mas aí fiquei com a abençoada e depois que o cara, depois que terminou tudo, abre a tua casa, some, desaparece e reaparece. Depois de quanto tempo mesmo? Coloca aqui abaixo nos comentários, uma semana, duas semanas, que eu vejo casos nas minhas consultas que o cara aparece depois de não sei quanto tempo, né? Que parece que a testosterona dos homens hoje em dia está lá no chão, vestindo, não sente vontade de fazer nada hoje em dia. E aí o trem fica feio. Procura a mulher depois de um bom período para matar a vontade dele e saciar os desejos. Compreende? Então, este abençoado, ele te procurou depois daquele encontro, este homem realmente, ele gosta de você, ele tem um carinho especial por você. Outra mensagem é que este homem, ele não te procura também só neste contexto sexual. Ele não fica ali te procurando só para falar sobre, ai que dia a gente vai se encontrar, eu estou morrendo de vontade de te ver, sabe? Ai, estou morrendo de tesão por você. Não, não, de maneira alguma. Este homem, ele não te vê só neste objetivo, não. Então, para com isso, porque se você estiver em um relacionamento e a comunicação de vocês dois for baseada só neste quesito, está para nós. Se você está buscando, se você está buscando isso, cai fora. Procura outra pessoa, porque esse daí você não vai conseguir nada, você não vai ter um relacionamento com ele. O homem, quando deseja algo com uma mulher, ele não fala só no contexto sexual. Ele vai falar sobre outros assuntos, ele vai falar sobre o trabalho dele. Ele vai também, principalmente, querer saber dos teus, porque ele vai querer criar laços, vínculos, porque não tem como criar vínculos se ele não sabe nada da tua vida. Se ele não sabe onde você trabalha, quem é a tua família, quem são os teus irmãos, aonde você estuda, sabe? Qual é a música que você gosta, qual é o tipo de comida que você prefere. Já aconteceu casos do homem levar a mulher para jantar e ele fazer um pedido de sushi e a pessoa adotar sushi. Da onde já se viu o trem desse? Porque não conhece o bolso da parceira. Então, o homem, ele tem esta preocupação de saber com quem ele está se envolvendo, com quem ele está, sabe? Ele analisa o perfil da mulher, assim como nós também. Então, ele está fazendo isso, ele está sinalizando, olha, eu estou me envolvendo com você. Ou pelo contrário também. Só que nós, mulheres, nos apegamos ao quê? Nós, mulheres, nos apegamos aos outros detalhes de que, ah, ele não está fazendo isso porque ele está com a agenda dele ocupada, ele está fazendo os trabalhos dele, ele está estudando. Ah, e tadinho dele, tadinho caramba, sabe? Tadinha de você que está sendo iludida e você que está se permitindo também. Bora cuidar para isso. Para com isso aí, mulher. Sabe? Você não precisa fazer isso. Ele faz isso, é porque ele gosta. Ele não faz isso, é porque ele não gosta. Simples. Não tem meio termo. Não vou passar a mãozinha na tua cabeça para você não ficar aí se iludindo. Depois você vai ter que me procurar para fazer uma consulta. Claro que eu vou querer falar com você e vai ser um prazer falar com você, mas não é necessário você passar por essa situação. Tem coisas que você pode evitar e é por isso que eu estou fazendo este vídeo aqui para você. Outra mensagem que o homem envia para uma mulher é quando este homem tem a decência de mandar uma simples mensagem que talvez você vai pensar assim, mas e se ele faz todos os dias? De mandar mensagem simples, do cotidiano, de bom dia, de boa noite, constantemente. Esta pessoa, ela lembra de você constantemente. Manda bom dia, manda boa noite. Você não precisa ficar lembrando ele que você está viva, que você existe, sabe? Ele te procura. Bom dia, está tudo bem aí com você? Boa noite, está tudo bem? Durma bem, durma bem, sabe? Ele faz esses movimentos é porque ele realmente tem interesse por você. Ninguém vai ficar mandando bom dia, boa noite para alguém que não está nem aí. Ainda mais quando já teve um vínculo. Ainda mais um vínculo no sentido que eu falo de que já teve envolvimento sexual. Porque ele já teve em você. Se ele continua fazendo isso é porque ele continua com interesse em você. Então, valorize cada bom dia que ele te dá. Converse mais com ele. Interaja mais com os assuntos. Não faça cobranças. Ao invés de você fazer cobranças, vai criando conexão. Vai se envolvendo mais nos assuntos com ele, sabe? Vai trazendo ele mais para perto. Se você não souber como trazer ele para perto, marca uma consulta comigo que eu te ajudo. Eu estarei aqui à sua disposição para fazer com que este homem fique ligado a você cada vez mais. Eu sou Nelmo Coqueque. Grande beijo para você. Amor e paz.